Como sempre, a marcha foi livre e prossegue Quero ouvir tua voz, Santo André Feito Não queria um moleque boa, passando a mão Ardeleirando-se um grisário, querendo seu cartão Queria só rimar, choro de alegria Mas a favela não tem prisão, é armário com comida Só vem grito no final, não diz o final A menina fica no pagamento, tudo em louco, tudo em tesoura O rapido concorda pelo gosto brasileiro Vivendo com alguém, ele empurrado com dinheiro É o sangue do ladrão, repete o seu E se protegido na ilusão, da gravida suíte Só faz taludo, tudo enfrentado Pelo grafito, comércio fechado Tito feriado, cada mal perdendo a dúvida De um barão, de um só porta E o fruto do tomando, roupa de pão, de um saco, de um roda Na gravação, isso fica indicado, não agradeço Roupa, tô querendo e me torna o louco, pra não ser feio No serra montenta, eu sou ele, copando a polícia Descarrega, não quero fugir A menina filha, aqui o corujão Só faça bang, bang, que no fim do ladrinho O dano puxa com muita sangue E o dia com a explicação, pra ir pro restaurante Que não viu uma chorando e olhando a guerra no desmanche Não corri pra felicidade no meu rap Que aqui marshurul não apunta, agunei até o fim do pessoal Dessegurada no IML Aonte a curiba, você vai apoiar de trans agora Segurada no IML Apose a porta Não sa abra Manoça a curiba e proscega Apose a porta Dessegurada no IML A dopamine A mata a curiba e proscega 升 a porta Dessegurada no IML Procede description A mata a curiba e proscegue Não vem pra falar, o moleque do cifra Se esqueci do dia, só tira o foco Eu não fico no sentimento pra nem perceber Não vou falar demais, venda que a gente vai morrer Prendo no bebê, vamo cumprindo pena Passando o seguro, prazer transferência Vem a criança no par, se compreendo o caque do gandete Jogando mais um boi no mar E não ilude o casal, virgem o ferido da poupa Fora da brigadinha, vai acertar o foco do pai Solta o mastico da bomba subir Repara a cena do copo, pro ladrão abrir Se não deixe ele encontrar, vai dormir se esperar o carro Senão ele ia arrancar, seu coração na pata Polícia vai chegar, só pra fazer polícia Quando alguém se incomodar, com cheiro de carne Ele não dá pra uma briga, não pra esquecer o desespero Eu bato na mulher, quando chocaram Põe, tirando de desafato, da manhã levada Pra lava a privada, limpa no pé da cama Mas com o dinheiro de matar Eu bato na furada, timely, de fight Eu bato na furada no pé Eu bato na peínca, mas com o dinheiro de geradia A nossa foodie será vu Para rulingar A nossa foodie consagre a mais su groot Prem А nossa foodie consiga a mais su beiden A nossa foodie consigue a mais suerte Segue A marcha por ele, mulher, por favor Não me sigo na pedra e eu venho Segue A marcha por ele, prossegue Eu queria que a vida fosse igual na novela De Edson na praia, em cima da ferrofé Se vai subir gritando assalto, sendo feito discreto Com bem a 2, 2, 3 de salário Que não existe de verdade no caminho do mercado Não paga no diabo, aluguel no barraco Aqui no cidadão, o mesmo que é o impeto Só faltando fogo na cabeça Viva de um prédio, saindo a mão Com o perem do choque Sobrevivendo o tiro da reintegração de posse Serviça pro tio, no terreno e batendo de furo O que é o cidadão? Não foi no topo, não foi no topo, não foi no topo A roupa que lhe critica Em mal de uma corrida, de carregada própria Te rasgou no domínio Será que é miragem ou quem diz que come osso? Não é coisa que pensa a cor, que forma seu osso? Com o menino pra tempo, já me rouba o carro E o que é o cidadão? Sim, não é coisa que pensa a cor, que forma seu osso? Abaixa a polipe não segue 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 Vamos lá do Lutu, já ganhei, foi bem, viveu ali, diga lá, vai, diga o começo da irmã. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.